Você acha que o terceiro foi melhor? Ele ficou falando coisinhas no ouvido dela, ela gostou. Ah, ele ficou falando coisinhas no ouvido dela. Aham. E você, o que você acha? Eu acho que foi o primeiro. Você gostou mais do primeiro? Foi. Quer dizer que o primeiro saiu melhor? É. Faz assim, bem o seu tipo. Não, o meu tipo não. O que? Eu também achei. O primeiro. Para! Pera aí! Mas por que o primeiro tem mais pegada? Ah, porque assim, homem sorvete hoje não monta. Não monta, não todo mundo quer. Não é não, amigão? Então você acha... Pera aí, galera! Então você acha que ela deveria ficar com o número um? Deveria, porque combina mais com ela fisicamente e tudo mais aí, né? Não é, bebê? Então, então é o seguinte, é, dê um conselho para ela e passe para ela as qualidades que você acha que ele tem. Aí fala, olha, você deve ficar com ele por isso, por isso, por isso. Bem, mulherzinho. Ele é um dançarino, repórter, presidente já, viu? Ele tem caráter também, viu? Mas depois, o encanto vai acabar, sabe por quem? Porque é assim que ela tirar a máscara ou a venda ali, né? Ela vai ter uma surpresinha, mas vamos deixar ela... Não vamos animar muito, não. Mas fique aí, bebê. Agora, quem é? É, ele quer dar opinião? Então, deixa eu sentar aqui. Foi o que você achou? Quem se saiu o melhor? O primeiro. Por quê? Porque ele tem mais pegada. Ele tem mais pegada, né? É, parece. Como é que é, minha filha? Peraí, como é? Já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Peraí, você pegou um dos três, já? Ela pegou. Tá falando, foi ele, por isso que ele tá falando. Sério? É sério. Peraí, deixa eu subir aqui. Peraí. Peraí, como é que é? O segundo. O que é que tem o segundo? Por causa que ele falou... Não. Porque ele é mais bonito. Quem? O segundo. O segundo é mais bonito? É, ele é o mais gatinho da linha. Então, peraí, como é? É o que combina mais com ela. Você acha que é o segundo? É, eu acho. O que é que você acha? Tem que vir pra bater aqui, ó. Bem. Gente, agora a brincadeira do morango. Ô, Natália. Vem comigo aqui, Natália. Vem comigo aqui. Pronto. Você já ouviu algumas opiniões, certo, ô, Brenda? Certo. Agora você vai participar? Vem cá. Você vai participar da brincadeira. A brincadeira do morango. Vem pra cá. Fica aqui. Assim. Ok. Aqui. Candidato número um. Douglas pra cá. Douglas. Douglas pra cá. Ô, ô. Ô, Douglas. É o seguinte. Natália, como é que vai ser essa brincadeira aqui? Ele vai segurar o morango com a boca. E aí ela vai arrancar um pedaço do morango. Ah. Não, eu acho que é melhor deixar na... É o seguinte. É bom tirar isso aqui, né? Tira isso aí, Natália. Tira. 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 Seguinte. Você vai colocar... Bota só um pedacinho na boca. Tá? Assim. Pronto. Deixa assim. Tá? Agora ela vai morder um pedaço do seu morango. Tá? Ela... Calma. Vai bem devagar. Vai, vai agora. Vai bem devagar. Vai, vai. Vai. Calma. Peraí que ela tá... Ela tá sentindo o morango. Ela vai pegar mais um pedacinho do morango. Mais um pedacinho do morango. Cá, cá. Bem devagar. Bem, bem, bem devagar. Ha, ha, ha. Daqui a pouco... Falta só o último pedaço. São três... Fica aí. Fica. São três pedaços. Agora mais um pedacinho. Terceiro pedacinho do morango. Terceiro. Pronto. Chega. Chega. Vai pra lá. Come teu morango. Vai pra lá. Segundo. Segundo o candidato. O Glaucine. Glaucine. Tá bom isso? Tá. Vai. Coloca aí. Calma. Glaucine. É o dois. Calma. Daqui a pouco eu vou perguntar pra vocês se tá rolando mais, assim, uma química maior com o número um, dois ou três, tá? Vamos. Ela nunca comeu tanto morango na vida dela. Atenção. Isso é verdade? Pronto. Vai. Vai mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Eita. Falta só o terceiro pedaço. Calma. É só pra gente sentir, né? Se rola alguma química entre o casal e tudo mais. Atenção. Mais um pedacinho. É o terceiro. Eita. Vai pra lá com teu morango. Vai. Vem o terceiro pra cá. O Pedro Henrique. Pedro Henrique. Vai, Pedro. Atenção. E agora é o terceiro. Terceiro candidato. Calma, calma. Calma. São três pedaços. Vai. Primeiro pedaço. Calma. Olha, gente. Vocês estão acompanhando o quadro O Amor é Cego. Segundo pedaço. Segundo pedaço. Calma. E agora o terceiro no capricho. Terceiro no capricho. Vai pra lá com teu morango. Que coisa. Bem, agora você vai voltar pra cá. Tá? Gente, rolou mais química com o número um, número dois e o número três. Peraí. Quem acha que foi com o número um? Levanta o braço. Com o número um. Levanta o braço. Quem acha que... Calma. Calma. Quem acha que foi com o número dois? Dois. Levanta o braço. Quem acha que foi com o três? Com o três. Peraí. Peraí. Calma. Deixa eu... Deixa eu passar aqui. Passa. Peraí. Eu vou perguntar. Peraí. Rolou mais química com quem? Número dois. Com o dois? Por quê? Porque ele tem mais pegada. Tem mais pegada. Rolou mais química com quem? Com o primeiro. Com um. Você acha que... Com certeza rolou química ali. Com o número um. Com o número um. Você. Você. Com o número dois. Porque ele é mais gatinho. É mais gatinho. O que você acha? O número dois. Combina mais... Com o dois? Combina mais com ela. Combina mais o dois. Quem acha que foi o três? Você. Peraí. Deixa eu ir aqui. Quem acha que foi o três? Peraí. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Quem acha que foi o três? Opa. Você acha que foi o três? Foi. Teve mais química. Você acha também? Acho sim, senhor. O três. Você acha que ele beija melhor? Não sei disso não. Que coisa. Peraí. Quem se saiu melhor na prova do morango? O número um, mas tem um pequeno problema. Ele é casado. O número... O número... O número... O número... O número... O número... Peraí de passar. Casado? Número um, você é casado com ele. É casado com ele. É não. Mentira. Mentira. A namorada dele é uma grande amiga minha. Eu... Quando ele... Eu vou fazer de tudo pra ela não assistir esse programa. É verdade, o número um. É amiga, né? Porque depois de ter deixado ele ir, não é mais. Enio, Enio, ela quer fazer uma pergunta. Gente, vamos ter... Vamos ter que decidir. Enio. Enio, Enio. Como é, Mari? Quero fazer uma pergunta ao número um. A moça quer fazer uma pergunta. Tá bom, então... Ô, Brenda, pode perguntar. Número um é verdade o que ele falou? Você é casado mesmo? Tem namorada? É mentira, é mentira. Tá? É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. É mentira, é mentira. E aí, como é que... É mentira. Ô, 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 Brenda. Oi. É o seguinte. Agora... Agora você vai ter que escolher um pra beijar. Hum... Mas se você tiver na dúvida, você pode beijar os três, você pode beijar dois, ou você pode beijar só um. Né? Peraí, gente, é o seguinte. Calma. Se ela tiver na dúvida, ela pode beijar os três. Se ela tiver na dúvida entre dois, ela pode beijar os dois. E se ela tiver achando que é só um, ela beija só um. Você quer beijar os três, você quer beijar dois, ou você quer beijar um? Eu quero beijar só um, mas eu tô em dúvida entre dois. É, é. Então, você tá em dúvida entre um, o dois... É o primeiro candidato, o segundo e o terceiro, quais são? O primeiro e o segundo. Então, o primeiro e o segundo pra cá. O primeiro e o segundo pra cá. O primeiro e o segundo pra cá. Primeiro e o segundo pra cá. Então, é o seguinte, vem cá. Você vai beijar um, depois você beija o outro, e aí você decide agora, tá? Então, número um. Número um é o seguinte, vem. A hora do beijão. Pronto. Agora é a sua chance. Você vai beijar, aprenda, e depois ela decide se ela fica com você ou se ela fica com o Glaucinê, tá? Então, atenção, fiquem à vontade. Vamos lá. Vamos pro beijo. Tá rolando o beijão. Parou. Agora você. Atenção, calma. Calma, calma. Vai. 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 Ela parou. 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 Agora você vai ficar aqui, vai ficar de costa. Você quer conhecer, sair pra bater um papo, trocar ideia, depois você ter beijado os dois, como é que é? Como é que é? Ela vai beijar o terceiro também. Ela não quer beijar o terceiro. Você quer beijar o terceiro? Não, dois tá bom. Dois tá bom. Não, quer beijar o terceiro? Não, tá bom só os dois mesmo. Tá bom os dois? Tá, tá bom só os dois. Você gostaria de conhecer o primeiro que beijou, você ou o segundo? O segundo. O segundo. Então o segundo vem pra cá. Calma. Calma. Calma, calma. Olha, eu vou tirar a venda dela. Ajuda aqui, Natália. Vou tirar a venda. Agora, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha, 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 fecha. Agora é o seguinte, um vai olhar para o outro e agora vai rolar o beijão mesmo. Pode abrir o olho, pode abrir o olho, pode abrir o olho, pode abrir, pode abrir. Agora, um se vira pro outro, aí você olha pra ele e vamos ver se vai rolar o beijão ou não. Vai, atenção. Agora, atenção, pode, um olhando pro outro agora. Vai, pode virar, pode virar. Pode virar, pode virar, pode virar, pode virar. E aí, que é isso? Que é isso? Meu Deus, Deus, que coisa. Cadê? Vai, Ligeiro. Vamos. Gente. Gente, então, como é que é? Passando mal Ele beija bem Beija muito bem Ele tá aprovado Tá aprovadíssimo Ô Glaucine, e ela beija bem? Muito bem Você gostaria de conhecê-la, sair? Vocês gostariam de sair, bater um papo? Com certeza E ver se rola namoro, né? É Aí depois vocês voltam aqui pra me falar se tá rolando o namoro ou não Beleza, beleza Tá legal? Tá bom? Tá bom Então vamos encerrar esse bloco com os dois beijando Vamos, vamos lá Vamos, vamos, vamos pro comercial Na sequência a gente volta abraçando o Brasil O amor é cego Sometimes I get so tense But I can't speak